Senhoras e senhores, boa tarde, por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tome os seus lugares. Em nome da organização do evento, solicitamos aos portadores de aparelhos móveis ou celulares que durante o evento, os movimentos ligados ou em módulo silencioso. Por favor. O terceiro Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Curveia para o Desenvolvimento, IDG. E conta com o patrocínio da Transpetro, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza. Contando com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, Fé Comércio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil, Seleção do Ceará, Jornal do Povo, Conselho Regional de Administração do Ceará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, tendo a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo também que as apresentações que forem devidamente autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. E neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da segunda sessão técnica com o tema Reorganização da Administração Pública Portuguesa, o senhor advogado, doutor Leonardo Carvalho, do escritório Leonardo Carvalho e associados. A palestra será conferida pelo senhor diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação em Portugal e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Pedro Costa Gonçalves. Quero fazer a gentileza de sentar-se. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Boa tarde, senhoras e senhores. E com muita alegria que damos continuidade às palestras, às conferências do terceiro Instituto de Direito de Estudos da Administração Pública. E nesta oportunidade, gostaria de destacar a presença do professor Pedro Corrêa e Pedro Gonçalves, que veio de Portugal para, aqui conosco, compartilhar as experiências ali vividas no estudo de debate da Administração Pública, naquele país. O professor Pedro Gonçalves tem formação acadêmica, co-licenciado em 88, mestre em 93 e doutor em 2005 pela Faculdade de Direito de Coimbra. O professor da Faculdade de Direito, também é professor de Direito da Faculdade de Coimbra, lecionou em vários cursos de pós-graduação em universidades portuguesas e instituições brasileiras na área de regulação, energia, telecomunicações, justiça administrativa e contratação pública. Também membro da direção do IJC, Instituto Jurídico da Comunicação, diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, coordenador executivo do curso de pós-graduação em Justiça Administrativa e Fiscal, coordenador do curso de pós-graduação em Contratação Pública, coordenador de estágios da Licenciatura e Administração Pública da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e advogado sócio do Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados Sociedades de Advogados em Portugal. Antes de passar a palavra, registro a presença do ministro Sherman aqui conosco, o Brasil Tribunal de Contas da União, e doutor Samir Henrique, um dos responsáveis pelo promoção da multa. Passo a palavra, então, ao professor. Muito bem, eu quero começar por agradecer este convite para estar aqui presente, e sobretudo o convite que me foi feito pelo doutor Samir Henrique, e que, com um grande gosto pessoal, aceitado. E, portanto, é para mim um prazer compartilhar aqui algumas reflexões, algumas ideias sobre o momento atual da Administração Pública Portuguesa, e, na altura em que, para explicar o contexto do convite, na altura em que o doutor Samir Henrique me fez este desafio, disse-me que o Congresso, ou que este seminário, seria dedicado ao controle da administração pública. Eu propus-te falar, não sobre o controle da Administração Pública Portuguesa, visto que não é muito diferente da realidade brasileira, até porque, embora haja órgãos e instituições de controle diferentes, mas dizia, não é muito diferente, portanto, pareceu que era mais interessante, mais, eventualmente, mais estimulante, falar um pouco sobre a situação atual da Administração Pública Portuguesa, no contexto de crise económica financeira grave, profunda, que o meu país, Portugal, vive neste momento. Neste momento, desde há dois anos, três anos. E o doutor Samir Henrique aceitou esta minha contraproposta, e, portanto, queria falar-vos um pouco sobre aquilo que intitulei, na minha intervenção, eu não sei se cheguei a intitular, a dar um título, mas cheguei a reorganização da Administração Pública Portuguesa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, para vos explicar, digamos, a situação que estamos vivendo, é uma situação em que, em primeiro lugar, há um elemento que é fundamental para se perceber, é que é as novidades que acontecem, acontecem todos os dias, neste momento habitual. Isto é, todos os dias, e as novidades são todos os dias e cada dia piores. São, digamos, um contexto, um contexto, digamos, diria assim, inimaginável, e no qual um jurista, um professor de direito, ou, se quiserem, um cidadão, daquele país, desse país, não estava minimamente, digamos, preparado, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista da cidadania, para assistir, digamos, a uma espécie de desconstrução, a palavra que foi utilizada aqui hoje também não é, mas uma espécie de desconstrução e desorganização, em que a pessoa está a assistir, em direto, em tempo real, à desconstrução de todo um sistema que, em que foi formado, em que foi, diria até, familiarizado, e, portanto, com o qual se habitua conviver. E o que estamos a assistir, neste momento, é, de facto, uma mudança, a palavra é, muitas vezes, utilizada de forma pouco rigorosa, mas, verdadeiramente, o que estamos a assistir, na administração pública portuguesa, é uma mudança de paradigma, de uma administração flexível, com vários poderes decisórios, com autonomias, com a autonomia local, o poder local, com as autonomias, as autarquias institucionais, estamos a alterar este modelo para um modelo centralista, por razões que eu vou já explicar. Mas, portanto, digamos, o desafio era este, era tentar dizer, alguma coisa sobre a reorganização da administração pública, e é particular, é curioso, que, assim, por uma instância, tenha coincidido com um dia importante para os portugueses, e para Portugal, é que hoje, faz hoje, 39 anos, que, provavelmente, já ouviram falar da revolução dos escravos, da revolução portuguesa, mas a revolução portuguesa, que mora-se hoje, faz hoje, 39 anos. Por outro lado, a Constituição portuguesa, faz hoje, 37 anos, portanto, foi aprovada, no dia 25 de Abril, de 1976. A revolução foi nascida em 74, dois anos depois, tivemos a aprovação da Constituição. E é curioso, é curioso, e, portanto, hoje é um dia feriado em Portugal, é curioso, chamar-se dia da liberdade, é curioso verificar, dizia, esta coincidência, porque, verdadeiramente, a Constituição, que o país tem, neste momento, é, tem um problema, grave, é que, não se confronta com a realidade, não se, digamos, ela embate na realidade, a realidade, não é a realidade que nós temos, não é a realidade que aquela Constituição, de 1976, já revista, portanto, já emendada, algumas vezes, mas não é essa realidade que, efetivamente, a Constituição, a Constituição desenhou, um país, que não corresponde ao país, que hoje, a realidade tem. Mas vamos, aqui a alguns aspectos, então, da demonstração. Eu digo, eu tinha dividido esta intervenção, em quatro pontos. Em quatro pontos. E estes pontos, e estes pontos, eram, os seguintes. A administração pública, então, me formei, que existia, digamos, tomei consciência de mim mesmo, e, e me habituei a pensar, e comecei a pensar, a refletir, e, portanto, havia aí, uma administração pública, depois, uma administração pública, peço desculpa, que eu não estou a conseguir ver, o que eu próprio escrevi, aqui, e que, o que é isso? Ah, que é a administração pública, entre Crescinho, não é? Portanto, tem que me formar, em primeiro lugar, depois entre Crescinho, e depois a administração pública, do nosso tempo, de dentro de hoje, da atualidade. E depois, queria terminar, por fazer uma breve referência, aos ensinamentos, não é que eu pretendo ensinar nada a ninguém, não é que eu pretendo ensinar nada a ninguém, sou professor, mas não tenho esta pretensão, de ensinar, gosto de falar, e partilhar, experiências, e conversas, mas não tenho a pretensão de ensinar, mas, de qualquer maneira, há os ensinamentos, da realidade portuguesa, que podem ser importantes para o Brasil, e era o último ponto, com que eu queria, que eu queria apelar. Bom, então, há a administração pública, em que me formei, em que, digamos, quando eu tomei consciência, da minha existência, como pessoa, como cidadão, havia uma administração pública. E essa administração pública, em Portugal, era uma administração pública, muito baseada, num modelo burocrático, verbariano, que, hoje de manhã, um dos meus colegas palestrantes, também falou, uma administração pública, como uma organização, como uma compreensão, muito à volta da legalidade, e do respeito dos procedimentos, e com os processos, uma administração fortemente hierarquizada, como uma disciplina, digamos, uma cadeia hierárquica definida, num Estado, que não era um Estado autoritário já, porque, verdadeiramente, eu já me formei num Estado democrático, como disse há pouco, a Constituição, é de 76, eu, em 76, ainda era miúdo, ainda era, ainda era, não era criança, um pouco longe disso, e, portanto, a administração em conforme, já é a administração do Estado democrático, mas é uma administração do Estado democrático, ainda, não sei se é que se deram a mim, mas, enfim, mas é uma administração pública, de um Estado democrático, mas, de um Estado democrático, que ainda está muito próximo, segundo a lógica, do funcionamento, de um Estado autoritário. Portanto, uma administração, de chamada, racionalidade idealista, é essa a administração em que eu me formei, e quando, digamos, comecei a ter, é para tocar? Muito bem. Quando comecei a ter consciência, da minha realidade, é essa a administração pública, como eu, digamos, quando estudei, para a minha graduação, na Faculdade de Direito, em Coimbra, era esta a administração pública que nós tínhamos. Uma administração pública, portanto, muito centrada no governo, portanto, no poder central, e com poucas, diria assim, pouco pluralismo, pouco pluralismo, uma administração pública monolítica, tendencialmente monolítica. A Constituição de 76, a Constituição de Rueza de 76, veio aqui introduzir, veio introduzir alterações profundas neste sistema. E estas introduções, digamos, foram entrando na realidade, ali à via, foram entrando nessa realidade, e depois a Constituição, e depois a vida real, pôs em movimento, um conjunto de transformações, rapidamente, devolvo inocitado. Primeiro, uma claríssima aposta do poder local autóctono. Portanto, a realidade do país, portanto, é uma realidade que tem um forte municipalismo, um forte componente, um forte componente municipalista, portanto, desta administração de proximidade, administração com uma democracia, digamos, chamada, podemos chamar uma micro-democracia, portanto, uma democracia quase direta na relação com os cidadãos, mas, verdadeiramente, esta administração pública, embora corresponda a uma tradição portuguesa, a verdade é que o municipalismo trata de assuntos historicamente, vamos dizer assim, assuntos que são importantes, mas que são assuntos menores, quando nós percebemos a realidade da vida a nos daquilo. E hoje de manhã, também, quando se falou aqui no cemitério, aliás, foi o perfeito de Futebolense, falou nos cemitérios, acho que foi, falou nos cemitérios, enfim, também lá os municípios tratam os cemitérios, também tratam historicamente, historicamente. Bom, e, portanto, a aposta no municipalismo é, diria, da Constituição, é recuperar essa vertente, essa vertente do poder local, mas dar-lhe mais força, e dar-lhe mais poderes. Nós estamos a falar de Portugal, tem 10 milhões de habitantes, e com um território, que é aquele retângulo, o estado ou o Atlântico, ou o centro ou o Atlântico, digamos, um país pequeno, com poucos habitantes. Bom, mas a verdade é tudo. Portanto, essa é uma aposta e esta já é a administração em que eu cresci, uma administração pública, que começa, digamos, a descentralizar-se, portanto, o governo central, o poder central, passa a conviver com outros poderes, com outras realidades do poder, do poder administrativo, e, em determinado momento, vai aparecer um outro fenómeno, que é o fenómeno da chamada administração estadual indireta. Vai aparecer com força. E vamos ter, nós, em Portugal, chamamos isto de grupos públicos, aqui chamamos, no Brasil, chamamos de autarquias, e, portanto, a administração vai se desnobrando, a administração, agora, no Estado, vai se desnobrando em autarquias, em institutos, para regular aspectos muito variados no nível do ambiente, no nível da... de ação civil, no domínio dos mercados, no domínio da concorrência, portanto, vai se desnobrar em várias... em várias entidades públicas, com autonomia administrativa e financeira. Portanto, com dirigentes que podem tomar decisões, das quais resultam despesas, das quais resultam, também, realizações de interesse público. Outro aspecto de evolução deste período da administração pública, muito importante, é a criação em massa das grandes empresas públicas. As grandes empresas públicas no setor dos aeroportos, no setor dos esportes, no setor dos transportes, os ferroviários, e, portanto, digamos que, a criação das grandes empresas, isto acontece nos anos 80, no século XX, a criação das grandes empresas significa, das grandes empresas públicas, significa, portanto, que o Estado se transforma, se está a transformar também em Estado em empresário, deixa de ser apenas uma máquina prestadora de serviços e passa a ser uma máquina que gera atividades econômicas. E, mais uma vez, vamos ter aqui centros de decisão com capacidade de realização do mercado público, mas também com capacidade de gasto de dinheiro. Capacidade e autonomia para, digamos, aplicar os recursos que temos. E, portanto, é esta a administração que em que o destino é uma administração que começa a ser mais abrangente, começa a ser tentacular, tem o poder local, tem as autoridades institucionais, tem as empresas públicas, tem as ordens profissionais, e, portanto, é uma administração pública que começa a mostrar-se, digamos, com um enorme peso na vida dos cidadãos. E este período representa, digamos, um período de uma certa perspectiva, um período de descentralização democrática, a descentralização está relacionada, sempre foi assim que nós estudamos, e de estudar aqui no Brasil também, a descentralização está relacionada com a democracia administrativa, com a democracia da administração política, mas a verdade é que a descentralização tem aqui um pequeno problema, também que é, é que os agentes da descentralização têm poder de realizar um negócio público, mas têm o poder também de gastar dinheiro público, portanto, de assumir compromissos financeiros com o horário público. Eu estou a insistir neste ponto, vamos ver a falta aqui estudar daquilo público. E, portanto, há aqui um período que temos chamado, eu já escrevi esta expressão, que é o período de euforia do Estado Administrativo. Há um autor americano que fala na furia, festividade, é o Estado Administrativo em festa. O Estado Administrativo que em Portugal tem duas realizações, digamos, tipicamente realizações de, digamos, de uma, da insuberância do Estado. Um lado, por um lado, a Exposição Universal de 1998 que transformou em grande medida a cidade de Lisboa, mas que consumiu recursos públicos de forma assustadora, tanto na preparação da exposição como depois, como na própria exposição em si mesmo, na preparação que foi preciso mudar, a chamada Lisboa Oriental, portanto, é uma cidade que ficou transformada e isso gostou muito de mineiro e também gostou de mineiro a própria, a própria, a própria evento em si mesmo. Portanto, o primeiro elemento de festividade e de festa do Estado, a Exposição Universal de 1998. E depois tivemos um outro momento de festividade e também quase de loucura coletiva que foi a realização da Copa Europeia de 2004, em que Portugal construiu ou reconstruiu no total dez Estados de futebol em sítios, em alguns casos, em que não havia absoluta necessidade porque a prática de futebol era quase inexistente nesses sítios, estou a pensar, por exemplo, no Algarve, na zona sul do Algarve e também cidades que receberam dois Estados e, portanto, em que foram investidos em investidos recursos em dois Estados. Mas a verdade é que estamos num período, estamos a falar de 2004, eu penso que em 2004 é o fim da festa, por exemplo, o fim da disciplinada administração pública, mas é um período em que o Estado Administrativo, o Estado, na sua batenda de Estado Administrativo, tem recursos, quer gastá-los e há imensas centros de decisão a poderem assinar cheques, assinar documentos e a dizer gasta-se, gasta-se, gasta-se. Isto, com o lado, ao mesmo tempo em que se está construído o chamado Estado Social. A Constituição da República de Desenho um Estado que é um Estado, digamos, social e, portanto, um Estado que vai investir fortemente, fortissimamente, devem dizer-se, na segurança social, nas reformas, no apoio aos doentes, no setor da saúde e na educação. Três sectores, estes três sectores, são sectores que consumiram, ao longo destes anos, incomensuráveis fatias de dinheiro, precisamente, que tratavam de criar um Estado Social que não existia nos anos 70 para trás dos anos 70. Estes três sectores, saúde, educação, e, portanto, a segurança social, que será mesmo aqui, porque é o sectores, não, 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 não é a segurança pública, não é a assistência social, assistência social. Na segurança pública não houve investimentos assim, mas estes três, assistência pública, medicamentos, hospitais e, portanto, não é, desculpa, a segurança, aquilo que se chama de segurança social, a assistência social é, sobretudo, a assistência na reforma, assistência na reforma, assistência na doença e, portanto, é esse sector. Portanto, dizia que esse sector da assistência social, o sector da saúde e o sector da educação são sectores em que o Estado investe em isso. Este é o período da administração pública. e, portanto, o sector da saúde o sector da saúde e, portanto, e, portanto,